Oi pessoal, quanto tempo, né? Quanto tempo longe de vocês, quanto tempo sem postar um vídeo. E hoje eu vim mostrar pra vocês como é que se faz essa garrafa. São técnicas diferentes, o vídeo é um pouquinho longo, porque são muitas técnicas. É a técnica de fazer essa cesta, é a técnica de cobrir a garrafa e de fazer os cachinhos de uva, enfim. Vocês vão adorar, é um trabalho muito bonito e faz tempo que eu não coloco nenhum vídeo pra vocês aqui, não posto nenhum vídeo. Me afastei um pouco, mas agora eu estou de volta e prometo ficar sempre pertinho de vocês. Vamos lá? Todo material usado vai estar na caixa de descrição. O primeiro passo do nosso vídeo de hoje é ensinar a fazer canudinhos, canudinhos ou palitos de jornal. E pra isso eu vou usar um palito de churrasco e vou usar o jornal de um caderno pequeno do nosso jornal. E eu cortei numa largura de quatro dedos e eu preferi o encadernamento pequeno pra não ficar uns palitos muito grosso e muito comprido. Então a maneira de fazer é colocando o palito de churrasco assim na ponta do jornal, mas no sentido comprido, um pouquinho enviesado. Porque daí fica um palito fino e bem feito. Palito de jornal, né? Ou canudo. Se você fizer atravessado assim, ele vai ficar da largura dos quatro dedos. Então essa é a melhor forma. Você pega a pontinha do jornal, assim meio que de viés e com as duas mãos você vai segurando, vai enrolando e com uma mão você enrola e com a outra você direciona o jornal pra ele ficar bem distribuído no palito. É muito fácil, não tem muito mistério e nós quando criança fazíamos isso com o lápis na escola, com a folha de caderno, então é super simples. Agora no final a gente passa um pouquinho de cola pra o nosso palitinho, pro nosso canudo ficar prontinho e colado. E aí termina de enrolar e retira o palito. E aperta as pontinhas pra ver se ficou tudo certo. Vamos fazer mais um pra gente memorizar bem. Pega na pontinha, enrola com as duas mãos, vai enrolando. Assim, enrola, ele pode escapar, olha, ele escapuliu, não tem problema, volta, desenrola e começa tudo outra vez. Sempre bem apertado pra o palitinho ou canudinho ficar bem firme. Uma mão enrola, a outra direciona, no final passa cola e termina de enrolar. Tira o palito e tá feito. É bom fazer uma porção já logo de uma vez, pra ficar sem precisar parar pra fazer mais. Esses são, assim, ficam bem firmes e bom. O segundo passo é cortar essas rodinhas de papelão. Eu tirei a medida do fundo da garrafa e eu cortei duas rodinhas, porque o meu papelão, ele é muito fininho. Se você tiver um papelão mais grosso do que o meu, uma roda só serve. Porque daí você vai fazer os buracos, eu vou mostrar como. E eu, como o meu era muito fino, então eu precisei fazer duas. Então, eu fiz duas, porque não encontrei um papelão mais grosso. Pegando o papelão, eu fiz a separação com a distância de um dedo de cada uma. Depois vocês vão ver, eu vou mostrar como é que ficou toda a separação. Assim, eu prefiro fazer medidas com o dedo do que com metro ou fita métrica. Então, eu faço um dedo aqui, fiz quatro dedos no jornal e assim eu vou. Sempre lembrando que pra essa medida nós precisamos números ímpares, ó. Então, foi assim que eu fiz a minha divisão da roda. Sempre pensando que a gente precisa de canudos em número ímpar. Aí eu tenho treze canudos. Então, o que eu vou fazer? Em cada marca que eu fiz, eu vou colar um canudo. Ó. Então, em cada risquinho que está ali com o lápis, eu coloco um canudo de jornal. Você pode usar cola branca, pode usar o que for. Então, tá pronto. Tá pronto. E eu agora vou colocar, então, a outra roda de papelão. Pra ficar firme a colocação dos meus canudos. Então, eu passo cola, cola branca. Você pode usar cola quente, a cola que você quiser. Coloco em cima, pressiono bem e vou esperar secar. Bom, o próximo passo agora é preparar a garrafa. A garrafa eu vou colocar papel amassado nela, porque eu quero uma textura nela. Então, sempre lembrando que quanto mais grosso o papel, mais grossa fica a textura na garrafa. Então, eu peguei um papel não muito grosso, rasguei o papel, amasso e vou colando esse papel por toda a garrafa. Eu não tirei os rótulos, porque não precisa, mas se você quiser tirar, pode tirar, não tem problema. Fica a seu critério. Agora, eu colo o papel. Quanto mais amassado, pra mim, no meu gosto, melhor. Eu posso até pegar e dar uma franzida, se eu quiser, olha, assim, dar uma franzidinha. Pra deixar ele mais crespinho, mais enrugadinho. Aqui a garrafa já está toda coberta com o papel. Ficou alguma falha, mas isso não tem problema. Se você quiser cobrir todas as falhas, não tem problema. O fundo é muito importante que tenha papel, porque é aí que nós vamos colar o nosso papelão. É aí que nós vamos colar o fundo da garrafa. E assim ela fica. Aqui eu já estou com o fundo da nossa garrafa pronta. Vou passar cola. E vou colocar a garrafa. E como eu falei, ela vai colar bem, porque ela tem aquele fundo de papel que eu coloquei na hora que eu fiz a textura. E assim, tá. Agora eu vou esperar secar. Com a garrafa já com fundo colado, seco, a ideia é essa. Todos esses canudinhos de jornal, eles são os pilares pra nossa trama. E eu vou fazer dois tipos de trama. Eu vou fazer uma trança embaixo. Bem ali, eu vou começar e vou fazer a trama de balaio. Pra começar a trama de trança, eu entre os dois pilares ali de baixo, eu vou introduzir dois canudos de jornal. E essa mesma trama que eu vou fazer embaixo, eu vou fazer o acabamento em cima. Se você quiser começar na trama direto, sem essas duas tranças, você pode fazer, não tem problema não. Mas eu gosto mais de fazer um acabamento. Então, eu passo cola na ponta dos dois canudos. E vou introduzir esses dois canudos lá no meio dos dois pilares. Eu preciso fazer uma abertura e eu introduzo os dois pilares. Aliás, os dois canudinhos entre os dois pilares. Aí eu pego o pilar próximo dos canudos extras e passo os dois canudos por trás do primeiro pilar. E é aí que nós vamos começar a nossa trança. Bom, com os dois canudos já passados por trás do primeiro pilar, eu vou pegar um dos canudos, passar por trás e o outro canudo eu vou passar pela frente do primeiro pilar. E daí o primeiro canudo, o canudo que passou pela frente do primeiro pilar vai passar por trás e o outro vai passar pela frente. Ou seja, nós vamos desenhar sempre um oito. Vamos sempre ter na ideia que nós estamos desenhando um número oito ao redor dos pilares. Olha. Está vendo? Ali, um vai para trás, o outro vai para frente e fica um número oito entre os pilares. sempre apertando o canudo, sempre apertando o jornal, né, o canudo, para ele ficar achatadinho, para ele ficar bem apertadinho, né, porque assim ele fica arredondado, cheio de esquina, cheio de quina. E aí, quando termina aquele canudo extra que eu coloquei, a gente cola outro. Molha um canudo na cola e introduz no canudo que está terminando. Olha. Então, vou fazer no outro, que também está terminando. Aí. Introduz um canudo dentro do outro. E continua a trança. Sempre pensando que está desenhando um número oito entre os pilares, ó. Esse vai por trás do pilar, um vai pela frente do pilar. Aí, já vai, ele vai automático. A hora que você pega o jeitinho, ele vai automático. Você só vai mexendo nos pilares e os dois canudos já vão se ajeitando ao redor, ó. Olha ali. Tá vendo? É só puxar, ó. Viu? Ele faz o oito direitinho. Então, essa trança, eu fiz duas voltas embaixo, para dar um acabamento um pouquinho mais alto. Você pode fazer uma volta só, você pode fazer duas voltas, como você quiser. Ou, como eu falei, pode começar direto na trama, sem precisar fazer a trança. Vou precisar emendar mais um canudo. E eu quero ensinar vocês como faz o acabamento aí da trança, certo? Mais um canudo. Molhado na cola. Introduz no canudo anterior. Desculpa o meu braço aí na frente da câmera, mas meu estúdio é meio enjambrado. Ó, é só continuar. Sempre lembrando que nós estamos desenhando o número oito ao redor dos pilarzinhos. E aí, já estamos quase terminando a segunda volta. E nós já estamos prontos, então, para fazer o nosso acabamento. Sempre fazendo o número oito. Sempre pensando que estamos fazendo o número oito. Bom, para fazer o acabamento, nós vamos, então, abrir um espaço na trança, que nós precisamos puxar o canudo de papel por dentro da trança. E para puxar, eu pego aquele palito de churrasco que eu fiz, o canudinho, eu corto o excesso, corto um pedaço. Aí, eu pego o canudinho e enfio no palito de churrasco. E puxo para dentro da trança, com o palito de churrasco, a ponta do canudo de jornal. Isso, e aperta bem. Vou fazer isso com a outra ponta também. Abro um espaço na trança, corto um pedaço, né, para tirar o excesso ali, para não ter muito papel para passar. Enfio no palitinho e puxo para dentro da trança. Assim. Bem apertadinho. Tá feito o nosso acabamento. Agora, eu corto bem rente a trança, para não ficar aparecendo a ponta dos canudinhos. E passo cola. Pronto, passo cola, deixo secar. E aí, a nossa trama não vai, a nossa trança não vai desmanchar. Agora, com a nossa trança pronta, eu vou colocar entre os dois pilares, vou escolher dois pilares. Um palito extra. Um palito extra. Vou colocar no meio. Para começar a nossa trama. Um palitinho extra. Que com esse palitinho, nós vamos começar a trama da nossa cesta, que é a trama do nosso balaio. Então, eu abro um espaço entre dois pilares, coloco esse palitinho extra, firmo bem ele ali, seguro bem, aperto, né, para ter certeza de que ele está bem preso. Então, eu dou uma seguradinha, para ele secar bem, e já ao mesmo tempo, eu vou direcionando ele já para trás do primeiro pilarzinho. Assim, eu vou segurando, vou já induzindo ele para ficar. Bom, com a minha trança aqui embaixo pronta, e com esse palito extra que eu coloquei aqui, então agora eu vou começar a nossa trama de cesta, nossa trama de balaio de cesta. Então, eu pego a nossa, o nosso canudo extra, passo por debaixo do primeiro, por trás do primeiro pilarzinho, passo pela frente do segundo pilarzinho, e passo por detrás do terceiro. E assim eu vou, um por trás, e outro pela frente. Um por trás, e outro pela frente. E assim nós vamos fazendo. E toda vez que acabar o meu palito aqui, eu introduzo o outro. Tenho sempre que começar com um palito novo. Coloco cola, e faço a minha emenda aqui, ó, assim. Faço a minha emenda, certo? E aí eu continuo aqui, pela frente, por trás, pela frente, por trás, e vou sempre dando uma amassadinha, assim, no jornal, né? Para ele, para ele se assentar melhor. Então, eu vou fazendo essa trama por trás, pela frente, por trás, pela frente, e já volto. Aqui terminei de fazer a trama, essa por trás e pela frente, tá toda pronta. Aqui eu fiz aquele mesmo acabamento, eu só não mostrei em vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, passei por debaixo da trama, puxei, vou cortar e colar. Para eu fazer a trama do acabamento, que é essa mesma trama daqui de baixo, essa trancinha, eu vou introduzir dois canudos aqui, vou colar aqui e esperar secar. Eu vou afastar e colocar dois canudinhos aqui atrás. Aqui estão os dois canudinhos no meio dos dois pilares, que eu já vou direcioná-los para cá e vou esperar secar. Agora, nós vamos começar a fazer a mesma trama daqui de baixo. Nós vamos pegar um dos canudos, nós vamos passar por trás, por trás desse aqui, e o outro vai passar pela frente desse aqui, e vai passar por detrás do outro, certo? E o que estava por trás vai passar pela frente, assim, exatamente assim, e vai para trás de lá, entendeu? Aí o outro vem pela frente, ou seja, nós vamos fazendo essa trama em trança. Um por trás e outro pela frente. Bom, terminei esse acabamento aqui, então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar todos esses pilarezinhos aqui, bem rente, aqui, todos eles. E depois eu vou passar cola. Bom, terminamos a nossa cesta, cortamos todos os pilares, e agora eu vou colocar, vou passar cola aqui, que é para não ter perigo de descolar, de começar a desmanchar. E vou esperar secar. Agora que está tudo já seco, coladinho, eu vou passar primer em toda a garrafa. Eu vou passar primer porque, como o jornal tem cores, então eu quero que ela fique toda uniforme, numa cor só. Bom, aqui está já toda coberta de primer e já está seca. Então, qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo vai ser pintar a nossa cesta com a tinta metálica prata. Então, com o pincelzinho macio, eu vou pintar todinha essa cesta com a tinta metálica prata. Pronto, está pintadinha de prata, pintei o fundo também. E agora, com a massinha de biscuit, eu vou, eu passo um pouquinho de creme na mão, que é para não ficar grudando. Eu agora vou fazer uns caixinhos de uva. Como é que eu vou fazer os caixinhos de uva? Vou pegar a massinha do biscuit, vou fazer umas bolinhas. Essas bolinhas vão ser os grãozinhos de uva. E eu vou colar, vou colar na minha garrafa. Então, eu quero fazer vários caixinhos de uva. Para deixar a nossa garrafa bem linda, decorada com esses grãozinhos de uva. Vamos ver se essa massinha cola sem a cola. Parece que sim. Então, eu vou fazendo isso agora. Eu vou fazer vários caixinhos de uva. Vou fazer uns aqui, vou fazer uns menorzinhos aqui em cima, no gargalo. E eu só não vou fazer isso em vídeo, porque... Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Aliás, já está longo. Tá? Então, eu vou fazendo e vou mostrando aos pouquinhos. Aqui está, então, a garrafa já com os caixinhos de uva. Caxinhos de tamanhos diferentes, posições diferentes. Uns mais para cima, outros mais para baixo. Coloquei também aqui no gargalo, uns caixinhos. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tentar fazer umas folhinhas de parreira. Para distribuir por aqui. Então, eu pego a minha massa. Eu abro aqui. Eu não tenho o meu rolinho, mas... Eu posso usar o meu pincel para abrir. Abro a massa, sim. E eu vou desenhar, então, uma folhinha de parreira na própria massa. E já vou tentando... Recortar. Não é bem uma folha de parreira, né? Mas... E eu também não sou das melhores desenhistas. Não tenho molde. Então, eu vou fazendo assim. Agora, eu afundo mais aqui, ó. Assim. E recorto. E depois, eu modelo bem direitinho. Na hora que eu tirar ela daqui, a minha folha, eu vou, então... Ajeitar essas... Essas marcas que ficaram aqui. Eu ajeito assim. Faço assim. E eu vou, então... Moldar isso aqui. Aí, eu faço um risquinho aqui no meio. Eu faço um risquinho aqui. Para seguir a folha. Assim. E depois, eu dou um acabamento melhor. E eu vou colocando... Por lugares, assim, estratégicos. Aqui no meio, né? E aí, eu volto, então, já com as folhinhas colocadas. Aqui em cima, eu vou colocar folhinhas pequenas, né? Para combinar com o tamanho do caixinho de uva. E aqui, eu vou colocar folhinhas maiores. Enquanto o nosso biscuit seca, enquanto o nosso caixinho de uva seca, eu vou envelhecer a nossa cesta, certo? Como é que eu vou envelhecer? Eu vou usar betume color. E eu vou passar aqui, na cesta. Assim. Vou passar com muito cuidado, porque eu só quero a cesta. Não quero que pegue no caixinho de uva. E aqui nessa cesta, eu ainda vou colocar umas folhas de parreira. Vou colocar por cima. Então, por isso que eu quero a nossa cesta já envelhecida. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar o betume color. Aí, eu coloco ali na caixa de descrição a cor que eu estou usando. Eu passo nela toda assim. Passo uma camada bem densa. E eu uso luva, porque a gente sempre suja as mãos, né? E aí, como é que eu faço? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. E eu já mostro pra vocês. Bom, aí o betume color eu removo com um paninho úmido. Qualquer paninho velho que você tenha, você remove o betume color. Assim, ó. Vai tirando. Tira um pouco mais, um pouco menos, como você quiser. Aí, vai ficando esse envelhecimento. Que é esse o resultado que eu quero na minha cesta. Assim, tira mais. Se tirou demais, você pode pintar de novo. Pode deixar mais, pode deixar menos. Então, eu vou terminar a nossa cesta. Deixar ela pronta. E deixar tudo secando. Pra depois nós irmos pro passo final. Assim, ficou, então, a nossa cesta já envelhecida com betume color. Betume color da Acrylex. Eu agora vou terminar de colocar essa mesma folha que eu coloquei aqui. Essa mesma folha aqui. Eu vou colocar algumas aqui na cesta. Que são folhas também feitas de biscuit. E vou deixar secar. Bom, coloquei, então, aquelas folhas aqui na cesta. Ao redor dela toda. Nossa cesta está praticamente pronta. O fundo também está pintado. Então, eu vou esperar que tudo isso seque muito bem. Eu não vou encostar mais nessa garrafa. Até que tudo esteja muito bem seco. Quando tudo estiver bem seco, eu volto pra gente, então, terminar. Ok? Nossos cachinhos estão secos. As nossas folhinhas estão todas secas. Então, agora, eu ainda quero fazer um acabamentozinho aqui nos meus cachinhos de uva. O que que eu vou fazer? Eu quero fazer os raminhos agora. Entre os cachinhos e as folhas. Então, eu vou colocar a cola aqui na garrafa. E eu vou pegar um cordão, qualquer cordão. Pode ser de lã, pode ser de linha, como você quiser. Aí, você vai fazer a união do cachinho de uva. Aqui eu faço uma voltinha pra ficar mais assim. Fica mais parecido. Sempre com bastante cola, né? Não tenha medo de passar cola. E assim, nós vamos enfeitando, dando um acabamento melhor na nossa decoração. Assim, eu coloco aqui e vou apertando. E eu vou fazer, então, esses galhinhos, esses raminhos, eu vou fazer onde eu achar. Então, é só pegar, colocar cola no caminho que você quiser fazer e faça com um cordãozinho. Aqui, já temos, então, o trabalho com o cordão já está terminado. Eu uni os cachinhos, as folhas, as folhas, a outra folha. Enfim, fui colocando esses raminhos aqui, conforme eu mostrei pra vocês no bloco anterior. E agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou passar primer em cima de tudo isso aqui. Eu vou cobrir com primer, porque eu estou com o cordão preto. E estou com o biscuit aqui cru. Então, eu quero o primer pra me dar um fundo uniforme. uniforme, pra depois, então, eu colocar a pintura final. Bom, agora que já temos tudo coberto com o primer, nós vamos pintar tudo isso em preto, com tinta acrílica preta. Então, eu vou passar tinta acrílica em toda a garrafa, em toda essa parte que está em branco. E vou esperar secar. Bom, aqui está toda pintada de preto. Tudo que eu precisava pintar de preto, eu pintei. Está tudo bem seco. E agora, então, nós vamos pra nossa, nosso passo final. Nosso passo final é, eu vou agora pegar tinta metálica dourada, vou passar no meu pincel, vou limpar o meu pincel aqui, tirar o excesso, e aí eu vou começar a dar pequenas pancadinhas por cima das, do cachinho de uva, por cima dos cordões, por cima das folhas. Então, esse relevo todo que eu fiz na garrafa, vai ficar em dourado. Vai ficar mais ou menos assim. Então, é molhar o pincel na tinta, repetindo, né? Molhar o pincel na tinta, tirar o excesso, e depois, então, dar umas pinceladas com o pincel quase limpo em cima dos relevos. Eu vou terminar a garrafa e já volto com ela pronta. E assim está terminada a nossa garrafa. Passei verniz pra proteger todo o nosso trabalho. E assim ela está. Ficou terminada, muito bonita. Se você gostou, dá um joinha. Prometo que trarei novos vídeos rapidinho, semana que vem. E sempre estarei aqui com vocês. Um abraço a todos e muito obrigada.